Quando eu digo que um livro é bom pra mim, geralmente eu tô levando em consideração uma série de características e aspectos que nele, naquele momento que eu tive com aquele livro, pra mim, me fizeram entender que foi sim uma leitura positiva, uma leitura prazerosa e insatisfatória. Mas uma das coisas que eu mais levo em consideração, com certeza, é a substância do livro, é o peso que ele traz, é o conteúdo que tá ali dentro, muito mais adentro que o enredo, do que os personagens. Então quando ele tem sim esse substrato, me deixa uma sensação assim de completude. E o livro que eu trouxe pra falar hoje é um ótimo exemplo disso, porque com certeza ele tem um peso muito grande nas páginas dele, que é o Alegreza da Maternidade, da Abushi Emesheta. Abushi é uma autora nigeriana, deixa eu ver se eu encontro aqui uma foto dela. Essa daqui, Abushi. Ela teve uma história bem conturbada, ela casou-se muito cedo, teve que mudar pra outro país muito cedo, que foi Londres, no caso, foi o Reino Unido. E lá ela constituiu a vida dela e ela traz muitas vivências que ela teve lá em Londres nesse livro dela, como por exemplo o fato dela ter tido cinco filhos em um país estrangeiro. O casamento dela era um relacionamento muito difícil, porque o esposo era um cara muito violento, ele chegou inclusive a queimar alguns manuscritos dela antes dela publicar os livros que ela escreveu. E muitas vivências que ela teve durante esse período serviram de base e conteúdo pra tudo que tá nos textos que ela produziu até então. A Abushi tem uma escrita bem dolorida, muito forte, muito pungente mesmo. E a gente vai encontrar com muita frequência temáticas como trabalho infantil, como independência da mulher, como liberdade física e psicológica através da educação. Então foram vivências dela, experiências dela própria que ela vivenciou na pele e coisas que ela via no dia a dia que são base e fundamento pra produção que ela teve. Então em resumo, sendo bem bem sucinto, é basicamente sobre isso que vai tratar esse livro. Aqui ele vai iniciar num contexto muito micro, numa realidade muito pontual em termos geográficos, em termos sociais, em termos de formação do sujeito, mas ele excede as fronteiras dele e ele vai ganhar proporções bem maiores. O que Abushi faz aqui não é nenhuma denúncia, é praticamente um ensaio, um relato, um estudo de caso de uma comunidade, de um povo, de uma cultura na qual ela própria integrava. E esse relato ela vai fazer através da história da protagonista que é a Noego, né? Essa personagem que tá aqui na capa do livro, inclusive. Através dela, ela vai iniciar então, contando a vida dessa personagem antes mesmo do nascimento dela, como que os pais dela se conheceram, como que aquela comunidade chamada Igbo, como que ela se formava, como ela se organizava, quais eram as crenças deles, os valores, como é que tava construído aquele alicerce inteiro que deu sustentação pra vida da Noego. E essa primeira parte, muito embora ela seja muito rápida, muito curta, ela é fundamental pra que a gente possa entender minimamente o que vai acontecer na história mais pra frente com essa personagem e com os outros também. Vale lembrar também que a gente tá tratando aqui de uma comunidade que veio do interior da África, né? Então ela tem uma base muito forte na religião, ela é extremamente patriarcal, muito machista, tem lá as suas similaridades com a nossa cultura, sim, mas é muito provocativo e muito incômodo pra gente que tem uma criação e uma vivência totalmente diferente da que ela teve, da que essa personagem teve, a gente acompanhar durante esse texto. Muito embora seja parecido, como eu já citei, em alguns aspectos apenas, mas é muito incômodo, sim, se deparar com aquelas situações. Eu, particularmente, acho esse um assunto muito complicado e muito delicado de se tratar, porque quando a gente tá falando de cultura, a gente tá tratando de um conceito que é muito mais abrangente do que a gente imagina. Porque quando a gente fala nesse assunto, a gente tá trazendo à tona uma série de costumes, de práticas, de pensamentos que são disseminados por uma população gigantesca, enorme, durante tempos, durante anos e anos. E pra aquele conjunto de pessoas, aquilo é, sim, o que é a definição de correto e o que não é correto. É, sim, a definição do que seria um casamento, do que seria a maternidade, do que seria a concepção do próprio sujeito, do coletivo. Então, são assuntos que a gente pode argumentar, que a gente pode conversar sobre, mas que a gente tem que guardar um pouquinho de distância, até mesmo com forma de respeito, porque a gente não tá totalmente inserido naquele ambiente, a gente não compreende porque aquilo se manteve até hoje. Mas a gente também não pode dar pitaco, porque quem é que garante que a nossa cultura, ela é padrão o suficiente pra dizer o que uma outra cultura, um outro povo, uma outra comunidade, quem somos nós pra julgar o que eles fazem, baseados no que a gente vivenciou. E a nossa história foi bem diferente, a nossa trajetória da descobrimento até aqui foi totalmente contrária àquilo. E os nossos valores são outros, nossos hábitos são outros, nossa maneira de encarar a vida são outras. A gente cria os nossos filhos de maneira diferente, nossa educação, ela acontece de maneira totalmente distinta. Então a gente tem que ter sim um certo tato, um certo zero na hora de conversar a respeito de uma outra cultura, de uma cultura até mesmo mais velha do que a nossa, e digo mais, uma cultura que deu origem à nossa, porque tem sim muito suor e muito sangue africano dentro da história brasileira. Então por esse motivo a gente tem que sim se resguardar um pouquinho e ter um pouco mais de cuidado na hora de tratar esse assunto. Me vi à tona o tempo todo, por exemplo, como que um Igbo avaliaria a história do Brasil através da nossa literatura. O que é que uma pessoa de lá diria se pegasse um livro que foi escrito ou que retratasse o período bem anterior ao que a gente vive hoje, por exemplo. Então assim, pra mim foi inevitável não fazer essa inversão, esse meio que um joguinho de inversão de papéis e pensar como que o outro lado avaliaria a nossa cultura pela visão dessas pessoas. Eu não sei nem se eu tô conseguindo me fazer entender com tudo isso que eu trouxe à tona até agora, mas era sim algo que eu precisava externar, que eu precisava deixar bem claro antes de eu emitir qualquer opinião a respeito dessa história. A minha avaliação então não vai estar totalmente ilesa, não vai estar totalmente desregrada, ela vai estar pautada sim no que eu aprendi ao longo dos anos, na minha história de vida e também na minha concepção de cultura. Mas voltando pra história do livro, o que a gente vai encontrar é a trajetória dessa personagem da Noego e dos problemas que ela teve ao longo da vida pra poder ser aceita, pra poder ser incluída e ser inserida naquele ambiente. Ela era obrigada, e aqui eu vou colocar várias aspas nesse momento pra poder falar a respeito disso, porque ela tinha que fazer uma série de coisas, ela tinha que passar por diversas situações e se submeter a essas situações, ela não tava totalmente de acordo, mas ela tinha que fazer aquilo pra poder alcançar o objetivo dela de vida e o padrão de felicidade que era passado pra ela desde a infância. E a vida que ela tem não é nada fácil, né? Ela se casa com a pessoa que ela quer, uma pessoa que realmente deseja se casar, mas ela tem que abdicar daquilo por conta de algo que foge ao controle dela. Depois ela se casa mais pra frente com outra pessoa que ela não quer, mas é alguém que pode sim dar o que ela tanto espera, o que ela deseja, o que ela entende por felicidade, o que ela entende como objetivo de vida, mas sempre com muitas dificuldades. E a vida é quase sempre muito carrasca pra essa mulher, ela tem que amadurecer muito cedo, ela tem que lidar com perdas que ela não tá pronta nem preparada pra ter ainda. O trabalho dela é em condições extremamente precárias, os filhos que ela tem logo depois do casamento são bem problemáticos, fora a violência doméstica que ela sofre todos os dias, então a vida que ela leva é muito conturbada e é muito dolorida. Mas se eu pudesse resumir ela em uma palavra apenas, seria a resiliência. A no ego, ela é a resiliência em pessoa. Quando a gente pensa que a vida não pode ficar mais difícil, mais complicada pra ela, a vida vai lá e piora as condições pra essa personagem. E quando a gente pensa que ela não vai conseguir mais levantar e seguir adiante, ela se reergue e ela levanta mais uma vez. E essa personagem também é descrita na forma de uma mulher muito segura, muito firme, muito dona de si, mas ela ao mesmo tempo é vítima do meio em que ela se encontra, é muito embora ela não se perceba assim. Porque aqueles valores e aqueles preceitos estão tão arraigados e internalizados com ela que ela não percebe e não se queixa de nada. Aquela é a vida que ela imaginava pra ela, que ela esperava pra ela e não teria outra forma de ser diferente ou de outro jeito. Assim como a própria personagem, a escrita da Bush também é muito firme, também é muito segura e é muito forte. É um texto também muito carregado, muito triste, e a sensação não teria como ser outra, afinal é um texto que vai falar sobre perda, perda de pessoas, perda de direitos, perda de valores. Vai falar sobre opressão, sobre violência, sobre submissão, sobre a maternidade que já tá no próprio título do livro, e também a respeito de o papel da mulher mediante esse contexto inteiro. E eu volto a dizer, é um livro triste? Sim, é um livro muito triste, mas também é um livro muito, muito bonito, né? Há beleza, sim, na tristeza. Esse livro é a prova disso. Se você gostou do vídeo, então não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão lá embaixo, no box da descrição. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais!